Olá, boa noite. No ar a última edição desta sexta-feira do repórter NBR. Três dos 21 frigoríficos envolvidos na operação carne fraca vão ter que recolher as carnes que estão no mercado. A determinação é da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. Segundo a Senacom, a determinação teve por base os laudos apresentados pelo Ministério da Agricultura. Os frigoríficos Sousa Ramos, Transmite e Pessim, localizados no Paraná, têm um prazo de cinco dias para apresentar os procedimentos de recol. Os compradores poderão optar por outro produto ou devolução do dinheiro. E os estabelecimentos onde foi feita a compra estão obrigados a fazer a troca. O consumidor, como teve uma orientação da Senacom, ele pode procurar o Procon. E caso existam meios de comprovar aquela lesão, a gente abriria um processo administrativo para analisar se cabe ou não a aplicação de multa. Ela gira em torno de 414 a 6 milhões de reais, mas pode ser questões mais graves e a gente pode até interditar o estabelecimento. E ainda sobre a operação carne fraca, você sabe se o produto brasileiro pode ser levado à mesa sem medo? Sobre isso, a nossa equipe foi conversar com um especialista na área de tecnologia e higiene dos alimentos para saber mais sobre o uso de aditivos na carne e também sobre como escolher o melhor produto. A reportagem é de Beatriz Amidem. Na casa da dona Zilda não pode faltar nem carne nem frango na mesa. Ela também não dispensa um churrasquinho no fim de semana. Mas depois das notícias sobre a operação da Polícia Federal nos frigoríficos, ela ficou desconfiada. Vamos com medo sim. Acho que não é só eu, não todos nós, né? E para tranquilizar as pessoas como a dona Zilda, a nossa equipe foi até um laboratório em Brasília que realiza testes em alimentos para tirar todas as dúvidas. No Brasil é permitido o uso de alguns aditivos que garantem uma conservação e durabilidade maiores para os alimentos. Mas se usados de maneira errada, podem causar danos à saúde. Nos limites estipulados pela legislação brasileira, no caso estipulado pela Anvisa, até aquelas concentrações permitidas, eles não causam efeito lesivo contra o organismo humano, desde que sejam usadas essas concentrações. Essas duas bandejas de carne foram compradas no mesmo dia. Essa ficou sob refrigeração desde a hora que saiu do supermercado. Já essa outra ficou fora da geladeira por mais de 12 horas. Será que é possível para o consumidor saber se o produto está ou não estragado na prateleira? A gente pode perceber que existe uma alteração de cor bem clara entre os dois produtos. A gente percebe que já há uma formação de líquido no fundo do recipiente. A gente percebe que já há uma diferença na consistência da carne. O que a gente tem que levar em consideração quando for fazer a compra no supermercado é fazer a compra de produtos certificados, que são produtos que possuem o CIF, e fazer a compra em locais idôneos, onde a gente de alguma forma pode ter a ideia da procedência dessa carne. E é importante ressaltar que apenas carnes processadas, como embutidos, linguiças e salsichas, é que estão sob a investigação da Polícia Federal. Não houve nenhuma denúncia contra a produção e o armazenamento inadequado de carnes in natura. E nas redes sociais, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Marge, comentou a operação carne fraca. Ele pediu que os consumidores, tanto do Brasil quanto do exterior, continuem confiando no sistema brasileiro de inspeção sanitária. Mais de 11 mil servidores públicos que nós temos, apenas 33 deles tiveram problemas. Que das 4.837 indústrias de processamento de carne que nós temos, apenas 21 delas estão sob suspeita. Então nós estamos trabalhando nesse sentido, nós estamos botando um regime especial de fiscalização nessas empresas, para que possamos averiguar com toda certeza o que aconteceu nesse processo. Eu gostaria muito transparentemente dizer aos nossos consumidores, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, que confiem no sistema. O sistema é muito bom, é um sistema forte, rígido e robusto. O que nós temos foi devido de pessoas, e isso está sendo combatido a partir de agora com a operação da Polícia Federal. Aumentar a transparência e a eficiência nos processos de exportações e importações. Esse é o objetivo de um portal lançado nesta quinta-feira. Menos papel e documentos, procedimentos mais simples, maior eficiência. Para diminuir a burocracia, prazos e custos das empresas na hora de vender produtos para outros países, o governo lançou a primeira etapa do Portal Único do Comércio Exterior, com uma série de melhorias nos processos. O setor aéreo foi o primeiro beneficiado. Nesse primeiro momento serão contempladas as exportações realizadas a partir dos aeroportos de Viracopos e Guarulhos, no estado de São Paulo, do Galeão, no Rio de Janeiro e de Confins, em Minas Gerais. A ideia é que já no próximo mês, a ferramenta funcione para as vendas efetuadas a partir dos portos, por onde passam mais de 80% das exportações do país. E até o fim do ano, chegue às rodovias, ferrovias e envolva também as importações. Entre as mudanças, a unificação de documentos em uma declaração única de exportação, a redução de quase 100 para 36, o número de informações exigidas e a integração do sistema com a nota fiscal eletrônica. O ministro da Fazenda destacou que o novo Portal do Comércio Exterior faz parte de um conjunto de iniciativas para aumentar a produtividade e a competitividade dos produtos brasileiros. Os passos seguintes vão ser integrar os processos eletrônicos com as secretarias de fazenda estaduais, visando fazer com que nós tenhamos, no final desse processo, tudo operacionalizado de uma maneira digital, de maneira que seja mais seguro, propicie melhor controle, seja mais barato, isto é, custe menos para o exportador e mais rápido. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços lembrou que só no ano passado, mais de 25 mil empresas brasileiras venderam ao exterior. Nós estamos reunindo neste Portal Único 22 órgãos de governo e nós temos hoje, no comércio exterior, um importante vetor para a retomada do crescimento econômico. Os Correios estão dando suporte às novas medidas. A ideia é facilitar os negócios de micro, pequenas e médias empresas. O grande mote disso tudo é facilitar, simplificar e dar mais oportunidade que aquele que trabalha no seu negócio fique focado no seu negócio, não na burocracia. Para o presidente Michel Temer, a medida faz parte de uma modernização administrativa que está sendo feita no governo federal. Ao longo do governo, nós temos solicitado aos próprios ministérios que tragam ao presidente da República as medidas desburocratizantes nos vários ministérios. Só no ano passado, as vendas para o exterior chegaram a 185 bilhões de dólares. Um dos principais produtos é a carne. E o presidente Michel Temer aproveitou a cerimônia para reafirmar que o Brasil teve uma pronta resposta às investigações. Logo superaremos esse embaraço que pode causar prejuízos ao país, mas, digo eu, serão logo superados pela compreensão de todos aqueles, e volto a dizer, a imprensa colaborou, quando fala nacionalidade eu digo o Brasil todo colaborou para este fato, porque as pessoas percebem que este é um dos fatores fundamentais para a nossa economia e que não pode ver a sua credibilidade abalada. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto